Música Farmácia Retalho Cianulo Resin é a 9ª licença do Ministério da Saúde, onde estabelece farmácia privada. Oficial Departamento Licenciamento Resisto à Atividade de Saúde Inácio da Costa, onde farmácia retalho Cianulo Resin é a 9ª licença do Ministério da Saúde, onde estabelece no halão atividade de farmácia privada. Depois, o Ministério da Saúde, Cianulo Resin é a 9ª licença do Ministério da Saúde, onde estabelece farmácia retalho. Agora, a Unidade Privada de Saúde, o Ministério da Saúde, a autorização para estabelecimento de policlínica ambulatória, policlínica, serviço ambulatório, serviço internamento, laboratorium, radiologia, dentária, e dados fixos, depois tivemos que fazer o documento, também o grupo. Depois, o Ministério da Saúde é a 9ª licença do Ministério da Saúde. Além de diretor do Gabinete, licenciamento resistido à atividade de saúde, Carlito Correia Freitas Ateten, o Ministério da Saúde resistiu ao Ministério da Saúde, mas também estabelece a atividade de farmácia ilegal. O Ministério da Saúde é o Ministério da Saúde. Há autoridade regulador, mas há serviço para ter competência, mas a autorização é a lei, o decreto-lei regulador. Além de ir a companhia importador, todos no recinto, durante a importação, há equipamento médico no Timor-Leste. Há equipamento médico, a companhia importada, distribuída na farmácia retalha, e retalha licença do Ministério da Saúde. Santina de Jesus, Tomás Soares, GMN.